Esta meditação foi feita para as pessoas que querem manter a saúde ou curar alguma doença do corpo ou da mente. Aqui é Cíntia Brunelli e esta é uma leitura adaptada da meditação original de Luiz e Rei. Te convido a se inscrever no canal porque toda semana trago novos conteúdos. Não importa qual seja a sua doença, se você decidir trabalhar com as ideias transmitidas nessa meditação, sua saúde certamente irá melhorar. Você pode ouvi-la todas as noites, durante pelo menos um mês. Tudo bem se você adormecer durante a meditação. Deixe que as ideias entrem em seu subconsciente. Você também pode ouvir esta meditação durante o dia, mesmo que não esteja prestando atenção. Você pode deixá-la tocando várias vezes, porque o seu subconsciente ouve tudo. Também coloque em prática as sugestões que serão dadas. Dedique um tempo para cuidar da sua mente e do seu corpo e dê a você essa chance, porque você merece. Essas ideias já funcionaram para muitas pessoas e podem funcionar também para você. Vamos concentrar nossa atenção para construir pensamentos positivos que irão tornar nossos corpos saudáveis. Nosso diálogo interior e nossas imagens mentais têm um efeito concreto sobre nossos corpos. Vamos, então, usar isso a nosso favor. Primeiro, feche seus olhos. E agora contraia o corpo inteiro o máximo que conseguir. Torne-o tenso, tenso, ainda mais tenso. Agora relaxe. Respire bem fundo. Encha seu corpo como se fosse um enorme balão. Expire. E faça isso, respirando bem fundo. E quando estiver expirando, comece a se imaginar num lindo lugar no meio da natureza. Um lugar seguro e que tenha um significado especial para você. Respire fundo outra vez e enquanto expira, comece a se soltar. Relaxe. Desapegue-se do medo. Veja o medo como uma nuvem negra que paira sobre você. Você segura numa corda que mantém a nuvem aí em cima. Agora, solte a corda. Veja a nuvem negra do medo flutuar para longe, para bem longe. Observe-a até ela se tornar tão pequena que você não consegue mais enxergá-la. Sinta a sensação de alívio. Respire fundo outra vez e desapegue-se da raiva. Desapegue-se da culpa. Desapegue-se da tristeza. Desapegue-se da inveja. Desapegue-se da tensão. Durante alguns instantes, sinta-se completamente em paz. Não há necessidade de lutar. Você não precisa se esforçar demais. É só o pensamento que você precisa mudar. Eu vou ajudar você. Quando dissolvemos certos padrões de pensamento, ajudamos a dissolver a doença e o mal-estar. Sua respiração está agora relaxando o seu corpo inteiro. Você não precisa resistir. Você está em completa segurança. Deixe que o seu couro cabeludo e sua testa relaxem. Deixe que todos os músculos em torno dos seus olhos relaxem. Deixe que os seus olhos afundem para dentro da sua cabeça. Relaxa e relaxe. Continue a relaxar o rosto, a face, os lábios, a língua, o maxilar, a garganta. Relaxe a nuca, o pescoço, os ombros. Deixe essa sensação de relaxamento se espalhar por todo o corpo, descendo pelos ombros e braços, pelos cotovelos, antepraços, pulsos e mãos. Sinta as minúsculas pulsações nas pontas dos dedos. E essa é a sua própria energia que pulsa. Deixe suas costas relaxarem. Deixe os músculos das costas ficarem bem pesados. Sinta o relaxamento na parte superior do seu peito, no tórax, no abdômen. Essa sensação de relaxamento agora vai descendo pelas coxas, pelos joelhos, pernas, tornozelos e pés. Sua pele está relaxando. Seus órgãos internos estão relaxando. Suas emoções estão relaxando. Sinta esse relaxamento se espalhar dentro de você e cada vez mais. Lembre-se de que o poder que nos criou nos deu a capacidade de respirar durante toda a nossa vida. Cada vez que você expira, você nunca pensa na sua próxima inspiração. Você sabe que pode contar com ela. Você tem fé e confiança. E sabe que pode contar com ela. Agora, estenda essa fé e essa confiança às áreas do seu corpo que precisam de cura. Observe a respiração enquanto ela entra e sai do seu corpo. Note que você não precisa fazer nada. Há uma inteligência interior que faz com que o seu corpo respire por você. Essa inteligência que se encontra dentro de você faz parte da inteligência que criou este planeta. Nós não estamos perdidos. Não estamos sozinhos. Esquecidos ou rejeitados. Não. Somos todos protegidos. Você também é. Estamos ligados ao poder que nos criou e esse poder maior lhe deu o poder de criar suas próprias experiências. O poder da sua mente. Cada pensamento que você tem e cada palavra que pronuncia estão criando o seu futuro. Nós agora vamos usar esse poder para criar um futuro novo e maravilhoso para você. Você é muito mais do que o seu corpo. Você é muito mais do que o seu corpo. Você é pura consciência. Você é uma divina e magnífica expressão da vida. Você e sua vida formam uma unidade. Um todo. Nenhuma pessoa, nenhum lugar e nada tem algum poder sobre você. Só você é capaz de pensar a sua vida. Você é o poder criador. Você é a autoridade em sua vida. Escolha agora que você vai usar o seu poder para se curar. A força do poder está no presente. Cada momento é um novo início e esse momento é um novo início para você. Aqui mesmo, nesse instante, você é uma divina e maravilhosa expressão da vida. Você é um ser único, especial e maravilhoso. Não há ninguém como você. Desde o início dos tempos nesse planeta, nunca houve alguém como você e nunca haverá alguém igual. Por isso não há competição ou comparação. Você possui suas próprias habilidades, seus próprios talentos e tem sua maneira especial de expressá-los. Você merece seu próprio amor e sua própria aceitação. Não por causa do que você já fez, mas apenas por existir. Agora vamos concentrar nossas energias para exigir os direitos que são nossos desde o nascimento. Você nasceu com o direito de se expressar de forma criativa e feliz. Você nasceu com o direito de fazer o que deseja e não o que os outros querem que você faça. Você tem o direito de se sentir bem com isso. Exigimos para você esses direitos aqui mesmo, nesse instante. Você nasceu com o direito de ter uma saúde completa e vibrante, de ter muita energia, cada órgão, músculo e junta, funcionando perfeitamente. De sentir-se bem com a sua própria companhia. De dormir bem e acordar todas as manhãs com disposição e vigor para viver o novo dia com entusiasmo. Agora que você já alcançou esse estado de consciência, eu vou dar alguns comandos para você. E através desses comandos, com frases do Ho'oponopono, você vai curar as feridas que estão no seu coração e vai se libertar de qualquer sentimento de mágoa ou trauma que você esteja sentindo nesse momento. Eu aceito limpar meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu transmuto energias indesejáveis em pura luz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me declaro em paz com todas as pessoas da Terra. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu peço perdão a todos que de alguma forma eu tenha ofendido. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu sinto muito me perdoe eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Amém.